As peças de decoração na linha moderna, na linha mais clássica, cristais importados, boêmia, violeta, mozer, costa boda. Aqui na Comodoro Presentes você tem com preço de promoção em 4 vezes acima de 120 reais, tá certo? E pode dividir também no cartão? Nos cartões Credit Card, Diners ou American Express, 4 vezes sem a Cresce. Hum, viu cada peça linda tem aqui, gente, pra presentear com muito bom gosto, pra você deixar sua casa com aquele ar mais sofisticado. E eles tem aqui promoções ótimas, aparelho de cristal, aparelho de jantar. Eu vou começar mostrando pra você essas peças tão lindas, hein? Esse é o jogo de cristal da Strauss. Celo ouro, 30 peças, 160 reais. Tem dois modelos, tá vendo aqui? São dois modelos do jogo liso. Tá certo, então... Pode ser dividido em 4 vezes. 160 reais em 4. Agora esse aparelho de jantar pro dia a dia tá uma belezinha, olha só, pra você servir muito melhor, né? 42 peças é da Renner, sai por quanto? 150 reais e 60... 154, né? 154 reais e 60 centavos. Preço excelente pra você aqui da Comodoro. 154, 60 em 4 vezes também, viu gente? Aqui uma dica mais barata pra você presentear e sempre vai agradar, né? Um jogo de chá e café da forma, 89 reais e 50 centavos. Aqui tem muitos aparelhos de jantar, inclusive aparelhos ingleses maravilhosos. Eu tenho certeza, vai ser uma ótima opção de compra pra você. Eles estão dividindo tudo no cartão, quer dizer, facilita bastante. E outra coisa, gente, eles fazem a lista também de casamento e a noiva aqui ganha um brinde. Comodoro Presentes, enquanto eu vou encerrando, conheço um pouco mais da loja, tá? Que tem peças lindas. Shopping ABC em Santo André, Shopping Metrópole em São Benavro e Shopping Centenote. Shopping Centenote abre domingo também, tá certo? Isso. E segunda a sábado, horário de shopping pra você das 10 às 22 horas. Qual o telefone daqui, Rose? 412-3117 Aproveite Comodoro Presentes.